Foi lançada hoje uma página na internet que traz informações sobre vagas de estágios e empregos na iniciativa privada para bolsistas e ex-bolsistas do Ciências Sem Fronteiras, programa que leva estudantes brasileiros para universidades de outros países. Também hoje foi lançado um portal que vai dar maior transparência na divulgação dos dados do programa. A reportagem é de Priscila Machado. Pelo portal de estágios e empregos lançado nesta quarta-feira, são listadas vagas existentes em grandes empresas do Brasil e do exterior. O bolsista ou ex-bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras se cadastra e pode acessar esse banco e se candidatar para uma oferta. A empresa também recebe sugestões de pessoas que se enquadram no perfil da vaga disponível. A ideia do site é aproximar a comunidade científica das empresas. Os nossos desafios são grandes, mas nós temos agora um grande desafio, que é fazer esse conhecimento chegar no setor produtivo, nas atividades da sociedade como um todo. Também foi lançado nesta quarta-feira o portal de acompanhamento do Ciências Sem Fronteiras, que vai dar maior transparência à divulgação dos dados do programa. É um portal da CAPES, do CNPq, que coloca todas as informações do Ciências Sem Fronteiras, que é o nosso programa de bolsas de estudo no exterior. Melhores alunos do Brasil, nas melhores universidades do mundo. Então ali tem por cada área, quem são, onde estão, para onde foram, por região, por estado, quais são as universidades que eles foram para o exterior. Então dá total transparência e ajuda as pessoas a acompanharem, debaterem, avaliarem o programa. As informações online vão beneficiar estudantes como o Felipe, de 21 anos, que faz medicina na Universidade de Brasília e se prepara para passar um ano na França, como bolsista do Ciências Sem Fronteiras. Eu acho que esse portal vai ser extremamente importante, para dar mais clareza em todo o processo, para o estudante e para todo mundo. O programa Ciências Sem Fronteiras já concedeu mais de 23 mil bolsas de graduação e pós-graduação em 16 países. A meta, até 2014, é levar mais de 100 mil estudantes brasileiros a universidades do exterior. O programa, o foco deles são as ciências exatas, matemática, física, química e biologia, as engenharias, as áreas tecnológicas, como a ciência da computação e as ciências da saúde, a medicina. Por quê? Porque esses são os maiores desafios do Brasil. O que o Brasil, especialmente as áreas tecnológicas, as engenharias, as ciências exatas, é que vão permitir o Brasil dar um salto histórico em termos de desenvolvimento, de uma indústria mais preparada. O mundo inteiro está buscando competitividade. No site ciênciassemfronteiras.gov.br, os interessados podem ter as informações sobre estágios e empregos, além de acessar o portal de acompanhamento do programa. Então, vamos lá.